Clique Planeta Terra apresenta Curiosidades do Mundo sobre o Corpo Humano Você já parou para imaginar quantas curiosidades do mundo inexploradas existem por aí? Quantas coisas que você nem sequer imaginou um dia? Quer expandir seu conhecimento sobre a Terra e conhecer alguns de seus segredos? Então, nos acompanhe por essa jornada Existem mais formas de vida vivendo na sua pele do que humanos habitando a Terra Esta, certamente, é uma das curiosidades do mundo mais impactantes Em média, cada pessoa perde 4 quilos de pele morta em um ano Charlie Osborne teve uma crise de soluços que durou nada mais nada menos que 69 anos Todas as pessoas que têm olhos azuis têm o mesmo ancestral em comum Em suma, a composição química das lágrimas é diferente dependendo de seu motivo Por exemplo, se são emocionais ou causadas por uma irritação ou bocejo, a composição varia O cérebro é um órgão extraordinário Isso porque comanda todo o organismo humano Além disso, é o único que não pode sentir dor Em suma, 30% do sangue bombeado pelo coração vai direto para o cérebro Uma pesquisa publicada pela revista Nature Neuroscience Afirma que a atividade cerebral é única Ou seja, ela não é igual em ninguém Assim como quanto as impressões digitais Coincidência ou não, a maior parte dos ataques cardíacos acontecem às segundas-feiras A decomposição do corpo humano começa apenas 4 minutos depois da morte Os sintomas de um ataque cardíaco são diferentes para homens e mulheres As pastas de dente bloqueiam os receptores de sabores doces da língua No século XIX, os molares de algumas pessoas explodiam sem aviso prévio Em suma, a explosão era causada pelos produtos usados para cobrir cáries Vamos conhecer mais o corpo humano Clique Planeta Terra, agradece Clique Planeta Terra Vai mostrar diversas curiosidades que são desconhecidas pela maioria das pessoas Como acontecimentos, conceitos intrigantes, origem de expressões populares E histórias que existem por trás de alguns fenômenos A curiosidade característica presente nos seres humanos É capaz de promover o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades Clique Planeta Terra 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 Obrigado.